Música Oi gente, começando o primeiro vlog de viagem real, né, aqui desse canal Vez passada a gente foi pro Hot Park que ficava no Rio Quente, é Goiás E como eu moro lá, então nem considero como uma viagem, né Mas hoje estamos indo com o destino à querência, Mato Grosso Se você é do Mato Grosso, deixa um comentário aqui pra mim Na verdade a gente já chegou, né, porém como a gente saiu de casa à noite Então não deu pra filmar muito bem pra vocês e tal Mas tem algumas imagens aqui bem legais Tá sendo uma viagem bem legal porque pra começar a gente tá indo de carro, né Então estamos andando muito Saímos de casa mais ou menos umas 15 pras 11 da noite Porque fomos viajar na madrugada mesmo E a gente chegou em querência, era em torno das 8 e meia da manhã Então foi mais ou menos assim, umas 9 horas, 9 horas e pouquinho de viagem Bastante cansativo, né, ainda mais à noite Então não dava pra ver muita coisa e tal Mas foi bem legal, chegou tudo bem e é isso E o que tá sendo ainda mais legal é porque eu nunca tinha saído de Goiás, né Então por isso que pra mim essa é realmente uma viagem, né O áudio deve estar muito ruim pra vocês porque estamos na estrada Mas é isso Eu vou deixar algumas imagens pra vocês aqui da entrada da cidade e tal De alguns lugares bem legais É uma cidade relativamente... É grande, né É uma cidade relativamente grande Em vista de algumas daqui Mas é bem legal, uma cidade bem tranquila Em vista de Goiânia, que é onde eu moro É uma cidade relativamente segura também Então foi bem legal Então é isso Fique com as imagens aí Não se esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like que é muito importante, tá Então é isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto